E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Parabólica. Enfim, sexta-feira, pra gente falar aí de Sociologia. Hoje a gente vai fazer o que nós já estamos fazendo em outras disciplinas, que é resolver questões de Enems anteriores em determinadas disciplinas. Porque tem muita gente que consegue entender a aula, mas não consegue colocar no papel. Essa é uma preocupação que eu tenho e que todo mundo deve ter, e a gente precisa treinar, certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Curte esse vídeo pra ajudar o canal a crescer, porque tem geral, Brasil, Filosofia, Sociologia, muito conteúdo, conteúdo completo pro Enem e demais vestibulares. Mais umas dicas, canal da Twitch, me sigam lá. Eu estou fazendo, jogando lá em live, trocando ideia com a galera, e isso tá sendo muito bacana, certo? E também o canal do meu irmão, pra vocês aprenderem Biologia com muito mais facilidade, o Renologia. Meu irmão é um grande professor, ele é uma grande inspiração pra mim como professor. E ele sempre foi muito didático, ele tá iniciando o canal, tá produzindo bastante conteúdo, e vai lançar aí dois vídeos por semana, por áreas temáticas, pra ajudar vocês até o Enem e demais vestibulares. Então eu vou deixar o link do canal dele na descrição, e o link do meu canal na Twitch, no primeiro comentário fixado, certo? Vamos fazer as questões aqui, hoje nós vamos utilizar o Enem 2014, que a gente já respondeu em Filosofia, agora a gente vai responder em História. E antes de passar, na verdade, a questão, já quero avisar vocês, as questões de Sociologia, elas geralmente são muito sutis, porque às vezes você vai achar o nome do sociólogo, e você vai ter que saber sobre a teoria daquele sociólogo, certo? Então é comum você ter Karl Marx, Max Weber, Durkheim, entre outros. E algumas questões são relacionadas à praticidade, relações práticas da sociedade que a gente precisa estudar. E na prova de 2014, ela teve uma característica maior nesse conceito da praticidade, de situações sociais pra gente fazer análise. A gente vai ver aqui, inclusive, são até multidisciplinares, né? Pegam, inclusive, com geografia, com história, até mesmo com filosofia. Então já tá aí na tela pra vocês a primeira questão, que eu considero a mais difícil das três. São três questões hoje, pra quem não sabe o que a gente vai fazer, que estão relacionadas à Sociologia na prova de 2014. Essa é a mais difícil de todas, mas ela não é um bicho de sete cabeças, não. Vamos lá. Existe uma cultura política que domina o sistema, e é fundamental para entender o conservadorismo brasileiro. Vamos falar sobre o conservadorismo brasileiro. Há um argumento partilhado pela direita e pela esquerda de que a sociedade brasileira é conservadora. A sociedade, as pessoas, são conservadoras. Isso legitimou o conservadorismo do sistema político. Isso fez com que o próprio sistema político também tivesse legitimidade através desse conservadorismo. Existiram limites para transformar o país. Porque a sociedade é conservadora, não aceita mudanças bruscas. Então é só pensar, olha a interdisciplinaridade aí. Vamos pensar como que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão, o quanto que a elite conservadora rural atrasou, atrasou várias transformações, inclusive econômicas no Brasil, por aí vai. Isso justifica o caráter, olha só, vagaroso da redemocratização, a redemocratização lenta, gradual e segura lá do Geisel, e da redistribuição de renda, né? Porque é conservador, não é radical. Mas não é assim, olha só, aí já muda. A sociedade é muito mais avançada que o sistema político. Ele se mantém, o sistema político se mantém porque consegue convencer a sociedade de que é a expressão dela, de seu conservadorismo. Então o sistema político se mantém porque ele convence para a sociedade de que ele está ali representando essa ideia do conservadorismo nessa sociedade. O sistema político fala assim, não, nós vamos manter esse conservadorismo para vocês. Então ele se legitima por conta disso. A característica do sistema político brasileiro, ressaltada no texto, obtém sua legitimidade da... Como que ele obtém essa legitimidade desse conservadorismo? Vem do quê? A. Da dispersão regional do poder econômico. B. Da polarização acentuada da disputa partidária. C. Da orientação radical dos movimentos populares. D. Da conduta eficiente das ações administrativas. Vou tomar água aqui. E. Da sustentação ideológica das desigualdades existentes. Para pra pensar. A ideia é o seguinte, então. A sociedade, no geral, ela é conservadora. É o que o texto diz. E o sistema político se mantém ali. Aquela ideia da velha política, que eles adoram dizer, né? A velha política está aí, né? Essa velha política que está aí, que está no poder no Brasil, Ela vai se reelejendo eleição por eleição, vai ficando mais tempo no poder, porque ela tem uma legitimidade, rente à sociedade, através do conservadorismo. E isso se dá por quê? Essa legitimidade vem da onde? A alternativa correta é a sustentação ideológica das desigualdades existentes. O poder político se mantém, a maioria aí, ela mantém, ela sustenta um discurso ideológico de que vai acabar com, de reduzir as desigualdades sociais, mas sem mudanças bruscas, sem revolução. Esse é que é o conceito, tá? Que a gente tem que falar. Sem revolução. Então, a sociedade, o texto está falando que a sociedade brasileira é conservadora, tem medo de um processo revolucionário, de uma transformação radical. Então, os políticos que ali estão, a maioria, tá? Aí a gente trabalha com a ideia do geral, né? Do quase geral, na verdade. Eles fazem, eles sustentam esse discurso ideológico de que nós não vamos fazer mudanças radicais, nós vamos ajeitar aqui, reforma aqui, reforma ali, mas a gente vai manter uma sociedade, a gente não vai trocar os valores dessa sociedade. Então, você sustenta ideologicamente as desigualdades existentes. Você sustenta ideologicamente o que a gente tem, porque nós temos medo de um processo radical, de mudança brusca nessa sociedade, certo? Então, os políticos, eles acabam aderindo a esse discurso. Por mais que alguns falam, eu vou acabar com a velha política, e começar uma nova política, mas não é no sentido de transformar a sociedade. É no sentido de tentar ser mais próximo do povo, ou no sentido de fazer alguma coisa, reduzir ministério, reduzir gasto, mas manter ainda o status. Vocês entenderam? Então, o texto tá falando isso pra gente. Esses políticos, eles se mantêm ali, eles são legitimados pela sociedade, porque eles vão de acordo com esse discurso da sociedade, que a sociedade tem medo de uma mudança radical. Então, todas as outras, a gente não precisa nem ler todas, mas tem algumas aqui, ó, que são já ao contrário. Logo de cara, você já identifica a C como um grande distrator, que fala a orientação radical dos movimentos. Os políticos não se mantêm pelos movimentos, a orientação radical dos movimentos populares, certo? Então, a A diz sobre dispersão regional, a B fala sobre polarização acentuada, isso pode confundir muitas pessoas, porque polarização das disputas partidárias, quando, na verdade, os discursos são de manutenção dessa política, dessa ordem, desse processo conservador. E a D fala condução eficiente, o que é extremamente questionável das ações administrativas. Então, essa questão, ela pode pegar um pouquinho mais pesada se você não prestar bem atenção. E tem os seus distratores, logicamente. Mas percebam que o político, ele vai andar de acordo com a ideia do que essa sociedade, ela quer. Uma sociedade mais conservadora no sentido de mudanças. Tá bom? Vamos mudar, então, aqui. Vamos lá. Essa questão aqui é até relativamente fácil. Ela também é um... Tenho um... Deixa eu me aguentar desse lado aqui agora. Ela também tem uma pegada de interdisciplinar, em relação, inclusive, à geografia, por exemplo. Mas vamos lá. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo, em relação a quê? E a imagem é muito direta. Você tem máquinas trabalhando. Certo? Olha só. As máquinas andando ali com seus formatos de pinça. Bem no estilo toyotismo. Reparem, né? Isso é bem interessante. A gente está falando, inclusive, do toyotismo, onde a máquina, ela vai agir, né? Você tem todo o processo das máquinas agindo. E aí o que sobrou ali para o trabalhador é engraxar o sapato da própria máquina, né? Fazer uma certa manutenção dessa máquina. Então tá, vamos ler de novo. A gente viu a análise, aí veio a imagem, e vamos agora ler de novo para ver o que se fala, o que se pede. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a quê? Tecnologia e organização de trabalho. Bom, acho que eu já vou achar um distrator logo de cara, antes de falar a real. A E você já tem que descartar logo de cara, porque falou obsolência dos equipamentos. São os equipamentos que estão trabalhando. Então eles não estão obsoletos, repara. Então isso aí já, a imagem já contradiz essa questão total. Agora a ideia, a alternativa correta é a ideia de progresso. A alternativa A. Essa ideia de progresso que vendem, que passam de que um dia as máquinas vão fazer tudo para você, e o que é realidade em alguns setores, inclusive, e alguns sistemas produtivos, tem uma visão pessimista aí, porque o trabalhador acaba ficando de lado, estando abaixo da própria máquina, contribuindo para a manutenção da máquina, mas mesmo assim você reduz o emprego, o trabalhador perdeu a sua importância, porque a máquina está fazendo a maior parte para ele. Então, essa ideia de progresso, sabe, lá nos anos 50, 60, eles acreditavam que hoje a gente estaria vivendo um mundo totalmente diferente, que você teria robôs e tal. Vamos pensar lá nos anos 60, por exemplo, dos Jetsons, que você tem processos aí dos Jetsons, que você tem robôs que fazem, inclusive, trabalhos em casa. Hoje em dia, se você parar para pensar, você tem hoje um avanço nesse sentido, logicamente que a charge está extremamente ironizando isso, e ela é bem crítica nesse sentido, reparem que está escrito, inclusive, ali, não há vaga, não tem vaga para você, trabalhador, porque as máquinas a gente compra uma vez, a gente só paga para a manutenção dela, e ela faz todo o trabalho para a gente, a gente não tem que pagar salário, a máquina não come, não sustenta a família. Então, é assim que se utiliza. Essa ideia de progresso, ela... Até que ponto essa ideia de progresso, ela é boa para os trabalhadores? Até que ponto essa ideia de progresso é bom? Vamos levar em consideração dos índices demográficos mundiais, o tanto de gente que existe no mundo, a taxa de natalidade no mundo, e esse progresso contido na charge mostra que o desemprego vai ser algo muito mais comum do que se tem, que já é muito grande, né? Então, a B fala em concentração de capital, não é o que está se discutindo na charge, no texto, a C também fala de noção de sustentabilidade totalmente fora, e a D fala de organização de sindicatos, que também não é o conceito da charge, o que está falando da charge é a ideia de progresso. Essa ideia de progresso é uma visão pessimista sobre o progresso, fechou? Vamos para a última, então. Deixa eu só reduzir essa aqui. Essa aqui caberia muito bem numa aula de história do Brasil, das recentes que a gente está trabalhando, por exemplo, em governo Sarney, mas ela também se encaixa com uma aula de sociologia, né? Ela está, inclusive, mais voltada para uma análise da Constituição. Então, nós temos uma charge, e aí, uma família na sarjeta, na calçada, no passeio, sentado no meio fio, provavelmente desabrigada, certo? Desabrigada. E o homem com a Constituição nas mãos, e ele lê. Todo brasileiro tem direito à moradia. Ele certamente está lendo ali o artigo 5º da Constituição. E aí a companheira dele, com um filho ali atrás, mas um bebê de colo, fala, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde e três pontinhos. A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Havia um sonho, né? Uma grande esperança de que esse processo de redemocratização e a Constituição cidadã traria mais coisas para a população brasileira tão carente. Então faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Quais são os direitos que está fazendo referência? A, civis, como direito à vida, liberdade de expressão e à propriedade. B, sociais, como direito à educação, ao trabalho, à proteção, à maternidade e à infância. C, difusos, como direito à paz, desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável. D, coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária, à expressão religiosa. E é políticos, como direito de votar e ser votado. A soberania popular e a participação democrática. Acho que essa é bem fácil, né? Acho que essa vocês não vão concordar comigo, porque essa é a mais fácil das três aí, né? Talvez essa é a passada aí, acho que essa é até mais fácil. Gente, repara o contexto. Uma família que provavelmente está desabrigada, sentada na calçada, no meio fio, sarjeta. Não sei como é que chama aí na sua região. Eu chamo de tudo aqui. E qual que é o direito fundamental para essa família? O direito mais urgente para essa família é principalmente quando ela fala. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde e três pontinhos. Direitos sociais, alternativa B, como direito à educação, ao trabalho e à proteção à maternidade e à infância. Olha só, ela, inclusive, com uma criança de colo, um bebê de colo, uma criança ali atrás, desabrigada. Então, eu não preciso nem ler as outras alternativas, necessariamente, para poder identificar, para a gente poder fazer os distratores, porque ela é bem direta, essa questão. Ela está pedindo direitos sociais. Como eu falei para vocês, a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã. E a Constituição Cidadã, ela foi uma grande esperança na época que ela foi promulgada por contendo o seu texto base e a erradicação da pobreza, a erradicação das desigualdades sociais no Brasil. Mas aí, eu gosto muito disso. Dá até para fazer um paralelo dessa questão com a primeira lá que a gente viu, sobre o conservadorismo no Brasil, os políticos conservadores no Brasil, que aquela elite conservadora, aquele sistema de uma política que se mantém, que a gente já viu, inclusive, fazendo questão, a questão de história do Brasil, do governo Sarney, recentemente, acho que dessa mesma prova, acho que é de 2015, se eu não me engano, não de 2014, que a gente acaba a ditadura, começa a nova república, mas a gente tem ainda a presença de políticos antigos, com história no regime militar, com história na defesa das elites, da desigualdade de renda. E dá para você fazer um paralelo com certeza, que essa questão está falando dessa esperança, pós-Constituição de 88, mas, ao mesmo tempo, a gente pega aquela questão, a primeira que a gente fez, falando que a sociedade brasileira é conservadora, que a sociedade brasileira não quer mudanças radicais, então, isso atrasa, inclusive, a distribuição de rendas, de riquezas, isso prejudica o Brasil, isso aí a gente pode falar, de fato, que prejudica o Brasil. Esse histórico conservador, essa ideia conservadora que a gente tem desde o início da história do nosso país, certo? É, foi bem rápido, mas acho que foi produtivo. Essas questões de sociologia a gente precisa ficar de olho, porque existem questões assim, outras questões que são cobradas, o autor, como a gente vai fazer aqui também, sabe? Existem provas de Enem que a gente tem lá, Max Weber, a segunda teoria de Max Weber, e tem desses dois tipos, né? Esses dois tipos de questões de sociologia. Essa aqui a gente tem que identificar as questões sociais mais na praticidade, assim, sabe? Mais na questão momentânea ali, certo? Bom, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Mais do que tudo, espero que vocês tenham acertado essas questões, deixem aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!